Oi, pessoal! Tá começando mais um Uninews. Vamos às notícias? A vigésima edição do simpósio começou no melhor estilo. Uma conferência magna com convidados de fora da universidade marcou o início do evento. Ah, e a história do maior evento da ciência aqui da região ganhou uma versão em documentário. A estreia para o público geral é nesse sábado no nosso canal no YouTube, Univale TV. Fica de olho, hein? O curso de Ciências Contáveis aqui da Univale, um dos pioneiros, completou 30 anos neste ano. E para celebrar a data, a Câmara Municipal de Valadares prestou uma homenagem em sessão solene com o Egressos e a Gestão Superior da Universidade. Para saber como foi o evento, acessa o nosso canal no YouTube e veja a homenagem. O projeto de extensão Nutrindo o Saber da Nutrição presta serviços de avaliação e orientação nutricional para a comunidade tanto interna aqui da Univale como externa e está com inscrições abertas. Para fazer o agendamento é só ligar no telefone 3279-5593. Bom, pessoal, o Uninews de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!